O Ruka estava mesmo com medo Voltou a olhar para o seu jardim E com sombras ainda mais espessas Parecia-lhe um lugar completamente estranho Eu... eu não quero brincar mais Desculpa, Ruka, assustei-me Não, não, não Não, não, não Quando a mãe voltou a olhar o novo jardim Todas as sombras assustadoras se apareceram Até puderam ficar a brincar mais um pouco Mas desta vez era a mãe a contar Pode-me gostar, Ruka, Ruka Pode-me gostar, Ruka, Ruka Não, 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 não Mas já não, 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 não Obrigado.